Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente muito e a falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errar e peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Ô Cléber, eu tô achando que os homens hoje estão mais animados que as mulheres aqui É, mas hoje, hoje é roubaria dos homens, né? Não tá animado, povo Vamos ver quem é que tá mais animado Os homens ou as mulheres? Comigo as mulheres agora Mais uma noite Agora os homens, vai Eu não vou conseguir Pra quem? Nossa cama está vazia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi? Se eu errar e peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Para você iria voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Wilson e Soraya! Mas é pra dançar! Quero ver! Toda mão com as palmas! Uh! E quem tá em casa Arrasta o sofá pra dançar aí Cadê o bebê? Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosto molhado Pra você não ficar bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Sobe pra sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Mostra um olhado Pra você não ficar bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Teu sofrimento Só me faz sofrer também Passa de conta Que seu pico derramado São potas d'água No oceano De almoção Todas caídas Do azul de vossos olhos Me dá sofrimento Me dá sofrimento Me dá sofrimento Temporal do coração Eu quero o seu sol A tarde vai chegar Seu lindo rosto No verão Do meu calor Com os meus beijos Beberei todo o seu branco Para matar a minha sede de amor Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão De novo Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Ela me agarra O chamego tão gostoso O pico pega fogo É demais essa mulher Chora, só fora E eu grudado nela A noite inteira Ela, ela é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Aonde? Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão É hoje que a giripoca vai friar Hoje a giripoca vai friar Vai Vai friar a noite inteira Quando eu entrar no fó, a poeira vai subir O sanfoneiro vai gritar, toqueiro que não balança Até vai balançar, as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar O forró vem muito ruim, tadinho é bom demais Eu que não sou nada bom, puxo logo o mar pra trás Enquanto tiver suor, ele não vira pó Pode amanhecer um dia, marreta o pé do morro E hoje, hoje a jiripoca vai friar, vai Vai friar a noite inteira, hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar Hoje a jiripoca vai friar, vai Vai balançar o pé da roteira Hoje eu tô com dó de mim, cavando um cavacinho Tô facinho, facinho Hoje eu tô com dó de mim, cavando um cavacinho Tô facinho, facinho É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sob o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O giló Nesta vida Comprida A sol Sou caipira Vira fora Nossa senhora Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fruta ao pé Na minha vida Sou caipira Vira fora Nossa senhora De aparecida Ilumina-me na escura e fruta ao pé Na minha vida Olha que lindo, gente, a procissão A imagem da mãe que vai se aproximando Cada olhar Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desafentos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Vira fora Nossa senhora De aparecida Ilumina-me na escura e fruta ao trem Da minha vida Sou caipira Vira fora Nossa senhora De aparecida Ilumina-me na escura e fruta ao trem Da minha vida Sou caipira Vira fora Nossa senhora Senhora de aparecida Senhora de aparecida Vira fora Su caipira Vira fora Senhora de aparecida Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fruta ao trem Da minha vida Da minha vida Que lindo pra você que acompanha o terra da padroeira É pra você ligado com a gente Vivo por ela sem saber Se ela encontrei ou me encontrado Já não me lembro como foi Mais doce dos perfumes Ela vai onde quer que eu vá Não deixa o sol Então chega Mais que por mim Por ela Eu vivo também Es da busca que te envidia A sonhar com coisas lindas É mediano-me na escura e fruta ao trem Não existe Se ele está ali Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela que me dá Todo o amor que é necessário Forte e grande como o mar Se age menor do que o aquário Vivo por ela que me dá Força, a força, a força, a força, a força É minha vida Para sentir-me um pouco vivo Como dói quando me falta Vivo por ela Como sai quando me assalve Vivo por ela Vivo por ela Se de adulto é em minha garganta Minhas pernas mais negras espantam Vivo por ela, não tem paz Pode viver dentro de mim Ela me dá a vida, a vida Se está junto a mim Se está junto a mim Vivo por ela, não tem paz Vivo por ela, não tem paz Vivo por ela, não tem paz Cada dia uma conquista La protagonista É sede também Vivo por ela porque vai Dando-me sempre a salida Porque ela a música exace Fiel e sincera de por vida Vivo por ela que me dá As noites livres para amar Se eu tivesse outra vida Seria dela também Que ela se chama música Vivo por ela, não tem paz Vivo por ela, não tem paz Eu vivo, meu rei Eu vivo, meu rei Eu vivo, meu rei Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha, você devia só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer E te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Deixe tudo como está Faz de conta que não vai embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega ao fim Vamos cantar Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer ou vou Vou te perder Esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que quero você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Nossa senhora Porque eu estou com a minha mente Amar em meu lugar Com alguém